Eu vi o Teixeirinha abrir noitadas no circo, ali nas missões, e também vi encerrando. Eu senti que ele era uma figura assim que não escolhia lugar pra cantar. Você chamava na rodoviária e cantava, no circo ele cantava, abria festas de igreja, encerrava bailes, cantava em qualquer lugar. Talvez um dia ela lembre com saudade Eles tinham três programas de rádio. Na verdade, era do mesmo programa, tinha a mesma programação, que era sempre trabalhar um disco de lançamento, anunciar um show e responder a correspondência. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia em que podemos com saúde levar até os nossos fãs. Mais um programa Teixeirinha comanda o espetáculo. Eles viveram e atuaram juntos mais de 20 anos, eu acho que cerca de 22 anos, eles trabalharam no período de 61 a 83, onde a dupla se separou. Cada vez que eu pedia o aumento era uma pequena discussão, né? Drástica. Uma pequena, drástica discussão. E em 83 já ninguém aceitava um sem o outro de jeito nenhum. Eu chamei ele dentro da minha casa e disse, eu quero 50%. E ele disse, não. Não vou dar. Então, a porta está aí. Você não pode dizer que eu lhe liguei carinho. Eu lhe dei todo o carinho, todo o respeito. Eu projetei o seu nome, é o mais alto que eu pude na minha vida. Então, eu não vejo traição aí. Não vejo. Achei que estava no fim, tem um bar, você acabou. Quer dizer, eu não sou obrigada. Eu sou obrigada a viver com quem eu não quero a minha vida toda. Também apoiada pelos cafajenses, que não lhe criou. Depois de ser gente, a mulher descente, a dor e gente contou. A história já foi por todos os casais, quem te viu e quem te vê. Não te esquecerá jamais. Por sua alegria ao pôr do sol. Na sureza, Deus bondoso. Te retrata no Guaíba. Essas quatro bonecas que aqui estão comigo, foram as que me surpreenderam com essa festa. São as quatro joias queridas do meu coração, que eu amo tanto. E acho que amo mais do que tudo. Junto sempre dos meus fãs e das minhas fãs, que são meus filhos, são meus pais, são meus tios, são meus irmãos, são meus netos, são meus parentes. São tudo para mim, como a minha rica filha. Aqui está a preta, tudo habilidado. Aqui está a Zequinha, aqui está a Betinha e aqui está a Margarete. Acho bem difícil, né? Porque a gente ficou sabendo que ele estava com câncer ali por volta de abril, maio de 85. E ele deixou para a gente uma fita despedida, que ele gravou um mês antes, menos de um mês antes de morrer. Porto Alegre, em 1985, que talvez seja as últimas palavras que direi, foi lindo cantar, compor, sempre me sobrou rosa, me sobrou ideia, foi bonito. Agora eu não posso mais, não sei mais falar, só que eu sei por isso, que eu amei muito vocês, e vocês, meus fãs e minhas fãs, também vão indo na última lembrança. Canta, meu povo, canta, não dorme a vida em tristeza. Canta, meu povo, canta, 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 meu povo, que a vida é uma beleza. Canta, meu povo, canta, não dorme a vida em tristeza. Canta, meu povo, canta, canta, meu povo, que a vida é uma beleza. Canta, meu povo, canta, 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 canta Obrigado.